Sheila, vamos agora para mais informações do Senado, vamos ao túnel do tempo. Lá está o jornalista André Ricardo. André. Aloysio, eu estou aqui com uma das novas senadoras dessa nova legislatura que está começando. É a senadora Ana Amélia, do PP, do Rio Grande do Sul. Senadora, parabéns pela sua posse hoje. Eu queria saber o que a senhora está trazendo do Rio Grande do Sul, suas propostas aqui para o Senado. Eu trago, em nome dos meus 3 milhões e 400 mil eleitores gaúchos e gaúchas, um elenco de agenda legislativa que começa, primeiro, com o restabelecimento da ética na prática política e também na atividade legislativa. Além disso, claro, tem prioridades como a reforma política, o municipalismo, a agricultura, a produção de alimentos. Temos também questões muito sérias.